Novidade pra você, sabia? Que a ótica 2 Rios tá pronta, tá com o pé direito pra você lá. Você vai na ótica 2 Rios, manda uma mensagem agora. Parece, ó, atenção, últimos exames de vista sendo agendado agora pra dar tempo pra você receber antes do Natal. Agora! 8, 7, 8, 4, 64, 8, 6, 8, 7, 64, 77, 10. Fala com Dona Zefinha, ó o zap Dona Zefinha. Ó o zap de Maria. Entre em contato com Dona Zefinha, com Maria. Entre em contato agora e já marca seu exame de vista, tá? Ó, comprou na ótica 2 Rios, entrou em contato agora. Não vai pagar pela armação, não paga pelo exame de vista. Agenda aí, ó. Eu só tenho umas 10 exames de vista pra hoje, pra amanhã. Depois vai acabar. Só hoje, só tem 10. Vai lá. Vai, acabou, acabou já. Só tem 10, só tem 10. Agenda com Dona Zefinha. Marca seu exame de vista. Não paga o exame de vista, não paga armação e parcela a lente em 12 vezes. Escolhe a lente lá. E lembrando, armação você escolhe, é sua. Lembrando, comprou lá, não ganhou armação, ganhou o exame de vista, parcelou e ainda tem direito a estourar o... Balão. Eita, balão fraguinho. Tem direito a estourar o... O balão, estoura o balão. Lá do balão tem semijóia, tem dinheiro, tem óculos de sol. Você vai ganhar o presente na hora. Tô falando da ótica 2 Rios. Estourou o balão, que estourou depois, foi? Eita, delay da moléstia. Daqui a pouco eu entro com o Cristiano e falo... Estourou. Vamos falar de esporte antes que estourou outro balão?